Hoje vou te ensinar como fazer uma loja virtual de roupas incrível Fala galera, eu sou o Dudo, canal Motivando Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho Pra você receber todas as novidades, beleza? Bom, antes de mais nada, eu preciso te falar a estrutura Que eu montei pra você totalmente de graça Só pra você entender, tá? O curso que eu preparei pra você, ele é totalmente completo Eu vou pegar na sua mão, eu vou te ensinar o passo a passo Certinho, sem erro, sem dúvida, você não vai se perder Eu vou te mostrar tudo E se você fazer esse curso até o final Você vai ter a sua loja virtual funcionando perfeitamente E não é qualquer loja, tá? Eu vou te ensinar a fazer uma das melhores estruturas do mercado Você vai ter uma loja incrível Só pra você conhecer um pouco de mim, tá? Eu trabalho com marketing digital há mais de 6 anos Eu tenho uma agência de comunicação visual Onde eu faço muitos sites para muitos clientes Muitas lojas virtual E tudo que você possa imaginar Pra te ensinar tudo isso Que eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Foram mais de 20 mil reais de investimento Em cursos, mentorias, eventos, palestras Só pra você entender o valor de tudo isso que eu vou te passar Eu cobro pra desenvolver uma loja dessa Que eu tô te ensinando 3.500 reais Uma mensalidade de 250 reais por mês Pra tá acompanhando a pessoa Ou seja, você vai ter isso tudo de graça E até mesmo se você quiser fazer Pra vender a loja virtual depois Fica ao seu critério E você vai conseguir também Ou seja, é um conteúdo de muito, muito valor E eu vou te entregar isso de forma gratuita Por que eu tô te falando tudo isso, tá? Eu preciso que você entenda O real valor de tudo isso que eu preparei pra você E que você realmente foque E faça o passo a passo certinho Da forma como eu vou te ensinar Que eu tenho certeza Que você vai ter uma loja virtual incrível Bom, você deve estar se perguntando então Por que eu tô fazendo isso de graça, né? De tanto conhecimento, tanto investimento Por que eu tô fazendo isso de graça? E eu vou te falar Que o desejo que eu tenho É que todo esse conhecimento meu Venha ajudar vocês, tá? Que venha transformar a sua vida Então tem mais coisa Além de eu te ensinar O passo a passo completo Pra você ter a sua loja virtual Onde eu vou segurar na sua mão E te ensinar no vídeo Passo a passo Como você tem que fazer Onde você tem que clicar Pra tua loja virtual ficar Perfeitamente completa Você que completar tudo Chegar até o final das aulas E fazer a sua loja virtual Você vai ter acesso Na descrição De uma comunidade De um grupo totalmente exclusivo Onde eu quero ver os resultados de vocês As suas vendas As suas lojas Como estão E o melhor de tudo Além de tudo isso Além desse grupo Ajudar a todos Até mesmo os que estão começando Os que ainda não tem resultado Dentro desse grupo Eu ainda vou liberar pra vocês Fornecedores, tá? Se você ainda não sabe O que fazer na sua loja virtual O que vender Ou aonde conseguir as coisas Na sua loja virtual Vou te entregar Fornecedores, tá? Bom, agora só vai depender de você, tá? De você ter o seu foco Objetivo Seguir o passo a passo Vídeo por vídeo Salvar bonitinho Fazer tudo certinho Não entendeu Volta no vídeo Assiste de novo Que você vai entender, tá bom? Qualquer dúvida Que você tiver Deixe nos comentários aqui Que eu vou te responder, tá? Pra te ajudar Na construção Da sua loja virtual Bom, infelizmente Tenho que te falar isso, tá? Eu não sei até quando Eu vou deixar liberado Todo esse material De forma gratuita Então, meu Você tem essa oportunidade Não deixa pra depois Não deixa pra depois Aproveita hoje Meu Foca Coloca um fone no ouvido Foca Fala, meu Vou construir minha loja virtual Eu vou ter uma loja virtual Vou vender Começar na minha casa Ou da minha loja Enfim Meu Foca que eu vou te ensinar Tudo certinho De forma gratuita Depois eu vou te dar Fornecedor De forma gratuita Vai ter um grupo Onde você vai ver O resultado da galera Eles também Vai ver o seu resultado E todo mundo vai se ajudar E eu também vou ajudar vocês De várias formas Nesse grupo Bom, eu tô falando demais Então vamos construir Nossa loja virtual Eu te espero No próximo vídeo Tá aqui na descrição Basta você clicar Aqui na descrição Que você vai Para o vídeo Onde vamos juntos Criar a sua loja virtual Obrigado pela sua atenção E eu te espero lá